Oi, meu nome é Bruna Spoladori e hoje eu vou falar para vocês da importância da nossa articulação coxo-femoral para a nossa coluna vertebral. Só para que fique mais nítido, a articulação coxo-femoral é essa articulação aqui, que tem o fêmur, aí tem a cabeça dele, tem a faça do acetábulo e aí ela se articula dessa forma. Como vocês puderam ver, essa articulação é uma articulação completamente isolada da nossa coluna vertebral. Só que o que muitas vezes acontece é que a gente vai articular a perna e ao invés de articular só essa articulação, a gente acaba articulando o tronco junto. Então o exercício que a gente vai fazer hoje é para a gente entender bem essa divisão, para que a gente não precise ficar forçando a nossa lombar quando a gente for fazer movimentos com as nossas pernas. Então a gente vai começar sentado numa cadeira, bem na pontinha dela. A gente vai deixar hoje as nossas pernas um pouco mais abertas, os pés bem apoiados no chão. E a gente vai manter esse alinhamento do joelho caindo bem no meio dos pés. E aí a gente vai começar só a fazer uma massagem, um toque aqui, levando a nossa coxa aqui para fora. A gente vai fazer algumas vezes isso. E aí a gente vai fazer só esse movimento de rotacionar a coxa e trazer o joelho para dentro. A gente pode até tirar um pouco o calcanhar do chão e voltar. Para dentro, para fora. Para dentro. A gente vai fazer isso algumas vezes com essa perna direita. E depois com a perna esquerda. Deixando essa articulação bem solta e bem flexível. Aí depois a gente vai aproximar aqui os nossos pés na mesma largura do quadril. E a gente vai experimentar então elevar essa perna, afundando bem essa articulação. E deixando cair. A mesma coisa com a perna esquerda. E por fim, a gente vai fazer aqui esse alongamento. Pensando então que o que eu tenho que flexionar não é aqui a minha coluna, que eu vou acabar forçando a minha lombar. Mas sim essa articulação aqui. Então eu vou a partir dela, flexionando e vou até o meu limite. Se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e comenta aí embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui. E segue o meu perfil. E se você gostou, curte, compartilhe com seus amigos e comenta aí embaixo o que mais você gostaria de ver por aqui.